Eu tô um pouco me fudendo com a camuflagem, eu não preciso ter uma camuflagem de dina pra falar que eu sou b**** Que é tua mãe? Logo cedo os caras já procurando treta, esse chat não tem limite não, cara Cala a boca, filha do macu Caraca Cala a boca Cala a boca Macacó Vamos dar o c**, tô falando de pau no c** Que isso, mulequinho Chupa doido Muito fácil, manito Mode snap, cá não joga de snap Para de snap, é bom, para de snap Veja, era pra mim ter feito esse vídeo há um bom tempo atrás, mas tá fazendo uma reforma aqui em casa e tá toda hora Aí começa a gravar Mas caso vocês não tenham visto ainda, eu tô com a melhor sniper do jogo aqui Tipo, sério velho, esse daqui devia ser nerfado, devia ser banido porque é muito forte, é muito forte Eu tô tendo dificuldade até, tá ligado? De expressar Gótica gostou A sniper mais fraca desse jogo, quer dizer, mais fraca não, né? A mais forte desse jogo era a base Mas agora, tipo, não tem nem comparação, tá ligado? Olha, olha, olha pra isso, olha como é linda, velho Olha como atira rápido, tá ligado? Tipo, vocês não tão vendo que tá atirando rápido? Tipo, será que dá pra ouvir o meu mouse clicando pra atirar assim, desesperadamente? Você pega a barret assim, tipo, não, 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 é, é É, legal que eu fui zoar Mexi com a sensibilidade inteira do microfone agora Como que eu faço pra mim saber se tá bom ou não? Ai, eu tenho um probleminha, cara, eu tenho um probleminha brabo Mas vocês gostaram do último vídeo? Era uma ideia que eu tinha, já fazia um tempo Sempre fiquei naquela, tipo, será que eu faço? Será que eu não faço? E eu resolvi fazer pra ver se ficava legal Acabou que ficou, mano, gostei, cara, gostei bastante Doritos virou meme instantâneo Nossa, quanto que eu tô de ping, cara? Como assim? Os caras falando que eu era psicopata porque tava comendo Doritos de colher Sendo que eu tô gravando Não queria sujar a mão, tá ligado? Só colocar num potinho e pegar a colher Eu vou ficar melando meu mouse todo, nem ferrando Doritos de colher é o futuro, tá ligado? É a resposta pra todos os males da humanidade Como eu falei, eu tô fazendo umas reformas Que? Fazendo umas reformas aqui em casa Então provavelmente deve estar com um pouco de eco no microfone Eu odeio uma retimagem Deixa eu... Não, não É legal que eu minimizei o jogo Ia ser top, assim, se bugasse a gravação inteira Dá pra sentir o gostinho O gostinho da decepção Naquele vídeo lá, a verdade sobre Paulo Eu tinha explicado mais ou menos Só que meio que eu deixei de fora, assim, essa parte Aqui o quarto onde eu gravo Quando chove muito ele simplesmente enche d'água, tá ligado? Porque ele é muito baixo Então a minha rua, ela meio que enche Meio que enche não, minha rua enche pra caraca Aí o meu quarto fica abaixo do nível, tá ligado? Da água e começa a encher Começa a entrar Começava, né? No caso, porque é justamente isso que eu tô fazendo Tô aumentando o chão do quarto, tá ligado? E agora vai ficar bem de boa Inclusive, é uma parada muito louca Porque tem gente que acha que eu jogo, tipo, a 140 fps Num monitorzão brabo com setup monstro E a verdade não é essa, né? Obrigado por matarem ele por trás Eu te amo Ó Amor Amor e carinho No chat do Codis Nunca vi Pra quem não manja do inglês Ele falou Obrigado por matar o carinha por trás Toss Como que deu tempo de eu mirar naquele cara? Vocês tão vendo como essa sniper é rápida, mano? Cê é louco O fire rate dela é ilimitado, basicamente Consigo dar vários tiros Assim, um atrás do outro E dar hit marker ainda Por ser a tal pra chorar, velho Só dor e sofrimento Já tinha desfeito todas as minhas classes Dessa sniper aqui Só botei de novo pra gravar esse vídeo Depois nunca mais vocês vão me ver com ela, cara Nunca mais, na moral Não sei que seja, tipo Em outro modo que não seja multiplayer Tipo, não dá pra dar um tiro atrás do outro, sabe? Pro meu estilo de jogo Ela simplesmente não funciona Se for pra mim matar quatro caras Tipo Olha o tempo que vai demorar Tem que ser uma situação muito específica Pra conseguir matar Caraca, velho Demora muito, velho Acho que eu vou ficar spamando no Ketown, tá ligado? E tentar jogar de boa Com os meus amigos Mais distraído Porque eu... Eu vou ter um ataque, mano Eu vou ter um ataque Ah, meu Deus Os caras não vão chorar pra ser sniper, né? Não, não Não dá tempo Cara, não Ah É hoje Jogando uma partida, cara Uma partida Eu já tô tremendo De puro ódio, velho Que sniper é essa, cara? Isso daqui é um meme, tá ligado? Ah, não, velho Chorar pra uma sniper dessa É triste demais Galera Tem um cara parado lá no fundo Atirei no... Mano, eu alinhei Mano, eu tava mirando nele, velho Nossa, velho Que sacanagem, mano Na moral Tipo Não pega a colatra, mano Eu tava mirando no... Mano, meu céu Eu tava mirando... Ah, meu Deus Não Fala Não, não, não Eu tava mirando no cara de trás Esperando alguém passar pela frente dele Pra me atirar e pegar o colatra Só que não vai Não pega Não vai Aê, dois tiros de distância Ah, mas eu vou tentar usar o escopo de longe, velho Na moral Não, parou de vir Nossa, larguei o pantalhão Nossa, meu Deus Meu Deus Eu acho que vai ser o meu melhor clipe com esse sniper Só vai, só vai Passou na minha frente, velho Meu Deus Meu Deus, mano O teammate passou da minha frente A bala ficou nele, velho Agora todo mundo tá puxando 12 de automática Vamos lá Vamos lá Vamos lá É muito lento, velho, é muito lento, meu deus, é muito lento, velho, sério... Que isso? Tô tentando manter a calma, mas aqui não dá. Esperando a mira entrar. Dark Camper, ai ai. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Caraca! Parece que é boa. Não pega a colatra, velho. Esse spawn cabuloso aqui. Não! Nossa! Nossa! Uh! Fechou, fechou! De certeza que fechou. O cara tá atirando no meu corpo. Esse tipo de coisa... Não, ele tá cumprindo. Não, já tá cumprindo. Seguindo! Vou chamar de hack com esse negócio aí. Ai, ai. Ai.